Se eu tenho uma mão, vai estar em boa mão a medalha. Mas fico feliz, né? E a gente vai brigar de tudo pra sempre, tá fazendo dobradinha. Seja primeiro e segundo direto. Indo todo dia não, indo toda hora, toda hora. Dobradinha é Brasil. Dobradinha. O Mundial agora já foca em outubro e 2016 vamos ganhar dentro de casa. O Mundial agora já foca em outubro e 2016 vamos ganhar dentro de casa. O Mundial agora já foca em outubro e 2016 vamos ganhar dentro de casa.